Nós estudamos na aula passada o que são reações exotérmicas e endotérmicas. Essas reações dependem da variação negativa ou positiva da entalpia. Hoje o Mané vai trabalhar com essas variações de entalpia em alguns tipos de reações químicas. Olá amiguinhos, tudo bem? Olha nós aqui outra vez, adentrando a formosura do seu lar, com essa alegria toda que você está esperando ansiosamente esta maravilhosa aula de química. Tanta mentira, né meu? Pois é, mas termoquímica é um assunto que nos prende, que nos une, é a segunda aula de termoquímica. E você, eu sei, eu conheço você, você ficou a semana inteira pensando por que uma reação liberta calor? Por que uma reação absorve calor? É o tema do momento, não se fala em outra coisa. Por que uma reação liberta calor? Por que uma reação absorve calor? Meu amiguinho, e eu, sabendo que estava pensando nisso, vou falar justamente sobre isto agora. Meu amigo, veja, entalpia é o nosso assunto de hoje. O que é entalpia? É o conteúdo de calor do sistema. É a energia armazenada no sistema. Pense assim, meu amiguinho, minha amiguinha. Toda substância química é formada de quê? De moléculas, de átomos ou de íons. Eu poderia falar genericamente, toda substância química é formada de partículas. Partículas, essas que podem ser moléculas, íons ou átomos. Muito bem. Essas moléculas, partículas, de modo geral, íons ou átomos, estão paradas? Não. Estão se movimentando. Agora, se movimentam por quê? Porque elas possuem energia. É chamada de energia própria. É o conteúdo de calor. É a energia armazenada. É a entalpia. Oh, meu amigo. Então, quando um sistema que é formado por algumas substâncias, se transforma em outro sistema, formado por outras substâncias, há uma o quê? Variação na entalpia. Aqui, no reagente, você tinha determinado conteúdo de calor. Aqui, no produto, você tem outro. O do produto pode ser maior ou menor do que o do reagente. Então, pense bem. Se você tem um reagente com esse nível de energia e um produto com esse, eu vou ter menos no final. Vai sair calor. Tchau, calor. A reação é exotérmica. Se, ao contrário, o reagente tem pouca energia, o produto tem muita energia, para você ir daqui até lá, tem que dar energia para o sistema. O sistema absorve energia. Então, o processo é endotérmico. Então, meu amigo, uma reação é exotérmica ou endotérmica? Quando? Ela é exotérmica, quando a energia inicial é maior, que é final. Sai calor. É endo, quando é final, é maior, que é inicial. Tem que entrar calor. Você quer ver isso escrito, né? Estou sentindo que você quer ver isso escrito. Então, vamos mostrar para você. Olha lá. Olha lá. Entalpia. É o conteúdo de energia do sistema. É o calor armazenado no sistema. Quando uma reação, por exemplo, acontece, A mais B vira C mais D, o A tem uma energia e o B tem uma energia. A soma da entalpia inicial. O C tem uma energia e o D tem uma energia. A soma da entalpia final. Vai haver uma o quê, meu? Variação de entalpia, que se chama ΔH. Que é o quê? O final menos inicial, por convenção. Ah, então, mas peraí, como é que é o negócio mesmo? Presta atenção. Se a entalpia inicial é maior que a final, vai sair calor do sistema, não vai? Aqui é maior, aqui é menor, vai sair calor. Eu vou ter um pequeno menos um grande. Um pequeno menos um grande dá ΔH negativo. Então, reação que tem ΔH negativo é exotérmica. Por quê, Manuel? Porque a entalpia diminui. A entalpia diminui. Se a entalpia diminui, sai o calor do sistema. Endotérmica é quando o final é maior que o inicial. Final 200, inicial 100. Como é que vai de 100 para 200? Dando 100. O sistema absorveu 100. Percebeu? É sempre do ponto de vista do sistema. Aí vai ser o maior menos o menor, vai ser positivo. Então, é super importante saber isso, hein? ΔH negativo. ΔH negativo. O que significa o seguinte? A entalpia diminui. Sai calor. É exotérmica. A entalpia positiva. A entalpia do sistema aumenta. A energia do sistema aumenta. O sistema absorveu calor. Então, é endotérmica. Veja, por curiosidade. Na aula passada falamos sobre o calor de reação. O ΔH e o calor de reação têm o mesmo valor numérico. O mesmo valor numérico. Só que de sinal contrário. Meu amigo, minha amiga. É uma reação exotérmica quando sai calor. Então, na reação está A mais B, produz C mais D, mais calor. Tá bom? Se sai calor do sistema, a entalpia diminui. Então, o ΔH é negativo. Por outro lado, se a reação é endotérmica, ela absorve calor. Então, o calor é um reagente. Tá entrando calor no reagente. Passa pro outro lado e fica menos calor. Se o sistema absorve calor, a entalpia aumenta. Por isso, o ΔH é positivo. Então, guarde isso. Exotérmica, ΔH negativo. Endotérmica, ΔH positivo. Quer ver um exercício? Tô sentindo que você quer ver um exercício. Olha lá. Como é que cai no vestibular isso aí? Cai assim. Classifique como exo ou endo cada uma das reações seguintes. Muito bem. C mais O2, CO2 mais 94. 94 é o calor. O calor tá no produto. O calor tá sendo liberado. Exo, exo, exotérmica. Calor, menos. Se o calor é menos no primeiro membro, tá em calor com mais. Então, tá entrando calor no sistema. Tá entrando calor no reagente. É endotérmica. Carbonate e cálcio, CO mais CO2. Calvídeo mais CO2. Entalpia positiva, ΔH positivo. Tá aumentando a entalpia do sistema. O sistema tá absorvendo calor. Endo. 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 S mais O2, SO2. Queima do enxofre. ΔH negativo. Quer dizer que a entalpia diminui. A entalpia diminui. É porque sai calor do sistema. Aqui eu tenho CH4 mais O2, menos 212. Ô, coisa estranha, né? Passa o menos 212 pra lá, fica mais 212. Então tá saindo calor. Exotérmica. Aqui está entrando calor. O calor é um reagente. O calor está entrando no reagente. É endotérmica. Revisando rapidamente. Exotérmica primeira. Endotérmica segunda. Endotérmica terceira. Exotérmica quarta. Menos aqui, mais lá. Exotérmica quinta. Entrando calor. Endotérmica sexta. Muito bem. Para que serve isto, meu? A entalpia serve para o quê? Definir um monte de entalpias. É por isso que a nossa aula chama entalpia e entalpias. Entalpia é o conteúdo de calor. Entalpias são os vários nomes que se dão aos calores envolvidos nas várias reações. Por exemplo, meu amigo, o que é entalpia de formação? É a energia envolvida na formação de um mol do composto. A partir dos seus elementos formadores. Se a entalpia de formação da água é menos 68, quer dizer que para formar um mol de água a partir de H2 e O2, acertando os coeficientes, eu vou ter libertado 68 quilo calorias. Entalpia de combustão é o calor liberado na queima de um mol do composto. Entalpia de hidrogenação é o calor envolvido na hidrogenação, na adição de hidrogênio a um determinado composto. Entalpia de dissolução é o calor liberado na dissolução de um mol de tal composto. Não precisa esquentar com esse negócio todo, porque o nome da entalpia está associado à reação em que ele participa. Entendeu? Vejamos o visual, que olhando você aprende mais. Métodos de calcular delta H. A partir das entalpias de formação. O que é a entalpia de formação? É a energia envolvida na formação de um mol da substância. Colocamos a entalpia de formação embaixo da substância, como se fosse o seu conteúdo de calor. Então entalpia de AHA, entalpia de BHB e assim por diante. Isso aqui é o HI, isso aqui é o HF. O delta H é o final menos inicial. O delta H é o final menos inicial. É importante o observation. A entalpia de formação de elementos químicos e substância simples no estado padrão igual a zero. A entalpia de formação de elementos químicos e substância simples no estado padrão igual a zero. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Veja só. Elemento químico é aquele material que é formado por um único tipo de átomo. Fe, Cu, Zn, etc. Então, qual é a entalpia de formação do zinco? É a reação de zinco virando zinco. Então a entalpia só pode ser o quê? Zero. H2. H2 virando H2. A entalpia é zero. Mas como é que você usa isso num problema? É isso que você quer saber e é isso que eu vou te mostrar lá. Calcular a variação da entalpia na reação de combustão do etileno. Sendo dadas as seguintes entalpias de formação. Cara! Cara! A entalpia de formação é o calor envolvido na formação de um mol. E é dado aqui. C2H4 é 11, CO2 é menos 94, etc, etc. O que você faz com isso, meu? Você escreve a reação de combustão. Olha lá. Escreve a combustão. E coloca embaixo de cada substância o seu calor de formação ou a sua entalpia de formação. C2H4 é 11, isso foi dado. CO2 é menos 94, mas é por mol. Por isso tem que botar o 2 aqui, 2 vezes isso. Formação da água é menos 68, mas são 2 mols, por isso tem que colocar o 2 aqui. Isso aqui é a entalpia final e isso aqui é a entalpia inicial. O ΔH vai ser o quê, meu? Vai ser a entalpia final menos inicial. Então é a soma da final, que é essas duas, menos a inicial, que é isso aqui. E vai dar um número. Olha ele aqui, meu. Menos 335 quilocaloria. Não se preocupe com as contas, nem se preocupe com o seguinte. Quando é dado entalpia de formação, entalpia de formação é o conteúdo de calor da substância. Você põe embaixo da substância e faz final menos inicial. Cuidado. Não cafunda entalpia de combustão como entalpia de formação. Entalpia de combustão é o ΔH da reação de combustão. Entalpia de combustão é o ΔH da reação de combustão. Entalpia de formação é o que vai embaixo. Isso que eu te falei vai ser super importante no próximo exercício, que vai misturar entalpia de combustão com entalpia de formação. Acompanhe comigo, você vai gostar muito. Qual é a entalpia de formação do benzeno? Sabendo que a entalpia de combustão do mesmo é menos 800. A entalpia de formação da água é menos 68. E a do gás carbônico é menos 94. Pelo amor de Deus, preste atenção. Olha para cá, meu. Ele quer saber a entalpia de formação do benzeno. Então você faz a reação de combustão, porque ele deu a combustão, né? Faz a reação de combustão, olha lá. Olha lá, de novo. Faz a reação de combustão. E o que ele deu foi a entalpia de combustão, meu amiguinho. Então o ΔH é menos 800. Não cafunda a entalpia de formação com a entalpia de combustão. Então a entalpia de combustão é o que vai ao final da reação de combustão. Então a entalpia de formação é o que vai embaixo da substância. É o X. CO2 menos 94, mas são 6 mols. H menos 108, mas são 3 mols. Da outra vez eu nem falei sobre isso aqui, ó. O2. Quando a substância tem átomos iguais, é simples, a entalpia de formação é zero. Então vai um zerão embaixo. Entendeu? Então é o final menos inicial. ΔH é igual ao final menos inicial. Faz a conta e sorrindo para você aparece o número. 32 quilocalorias por mol. Por que por mol? Porque está queimando 1 mol do benzeno. Meu amigo, nós vimos hoje o que é entalpia. É o conteúdo de calor, é a energia armazenada num sistema. Vimos também que há vários tipos de entalpia. Formação, combustão, etc. E como se usa a entalpia de formação para fazer um cálculo de ΔH? Põe a entalpia de formação embaixo e faz o final menos inicial. Foi um prazer mostrar para você isso aí. Tá bom? Eu volto. Tchau.